Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um vídeo de bonsai. E hoje eu vou dar uma manutenção nesse meu pé de oiti, que ele cresceu bastante. Mas primeiro de tudo, eu vou fazer a desfolha aqui, nós vamos tirar todas essas folhas. Não vou arrancar, tá? Já vou tirando aqui e alguma ponta eu já vou arrancando fora já as pontinhas. Porque nós vamos fazer a poda, né, depois. Vamos fazer uma poda nela também. Então, pontinha já não adianta segurar, né? Já vamos tirando as pontas também. Olha aí, ó. É um trabalhinho mais demorado, né? Mais delicado ficar tirando folhas. Ainda que bem que o oiti, as folhas do oiti são grandes, né? É mais fácil para tirar todas, né? Essa planta já tem um trabalho com ela, já faz um bom tempo já que estou trabalhando com ela, né? Desde semente, né? Tem muitas plantas a partir de semente, né? Tem bastante de semente. Essa daqui eu já tenho trabalhando com ela. Agora eu deixei ela crescer à vontade para ganhar corpo, ganhar conicidade, né? Depois que eu ponhei ela nesse vaso maior, ela já cresceu bem mais, engrossou mais, né? E eu estou pensando aqui no estilo que eu vou fazer com ela ainda. Ela criou uns galhos bonitos, né? Eu ainda não sei, mas vocês vão entender o que eu estou pensando para ela. O que nós estamos pensando para essa árvore aqui? É um estilo... Bom, vamos ver se nós vamos adequar ela a esse estilo, né? Ou vamos continuar num outro estilo, uma outra forma de árvore, né? Olha como é que ela está grande, né? Ela cresceu bastante. Os galhos cresceram bem, se desenvolveram bastante. Tirando as folhas, dá para ver bem a estrutura dela, né? A estrutura de galhos, né? O formato dos galhos, né? Como que ela está hoje. Conhece o Oiti? Sabe? Conhece essa árvore? Sabe dessa árvore? Fala aí para mim aí, se você tem essa árvore, né? Como o Gonçalves, se você conhece essa árvore. Ela é muito usada em arborização urbana, né? Ela é folhada o ano todo, cheia de folhas, né? Não perde todas as folhas, igual a Silipiruna. Silipiruna perde todas as folhas, né? Desde uma época do ano, ela perde todas as folhas. Na outra época, ela flora, dá aquela florada, cai todas as flores. Depois das vagens, sai aquela sujeira, cai todas aquelas vagens no chão. E esse aqui não, né? Esse aqui, ele tem uma diferenciação, né? Não é uma árvore tão agressiva. Vou tirar essa matinha e depois eu vou tirar ela do vaso também, tá? Nós vamos dar uma limpada nesse substrato também, dar uma limpada nele, né? Colocar um substrato mais novo, para dar uma revigorada nela, né? Para ela crescer ainda mais, né? Vou deixar nesse mesmo tapuera aqui, nesse mesmo acuia, né? Não vou passar para vaso de bonsai ainda. Vamos deixar ela aqui em treinamento ainda. Quase que o certo seria colocar ela no chão, né? Para ela dar uma desenvolvida boa, né? Engrossar bem essas raízes, trabalhar para trabalhar esse nebari bem depois, né? Assim que ela já tem umas raízes de nebari muito boas aqui, né? Olha aí, olha que coisa linda, né? Olha essa torção que ela tem aqui. Dá bem no estilo que eu quero passar para ela, dá. Eu quero trabalhar ela no estilo, como é que eu vou falar? Eu já tenho mais trabalhos nesse estilo ali, que é o estilo flat top. Não sei se você conhece, mas ele é um estilo tipo lá da savana, onde tem nas florestas, onde tem as árvores longe uma da outra, né? Na África tem muito, né? Desse tipo, na savana, né? Você vê as árvores lá, elas têm a copa baixa, né? Meia aqui reta, aqui. Aqui assim, ó. Reta. É porque os animais comem todas as folhas aqui por baixo, as brotações. E em cima, ela é mais achatada, torta e grande. Esse é o estilo que eu estou querendo passar para essa árvore. Estou planejando para ela. Eu acho que vai funcionar bem. Olha aí, o extrato saiu. Vem, pô. Vamos tirar ela daqui. É uma cunha, né? Sai muito fácil, né? Vamos dar uma trabalhada aqui nessas raízes. Primeiro, deixa eu ver aqui embaixo. Tem algumas raízes muito enroladas, né? Se tiver muito enrolada, a gente já tira, né? Aqui a telinha, né? Para segurar o substrato. No bonsai funciona bem. Na rosa do deserto, não. Então, nós vamos usar ela de novo ainda. Deixar ela aqui. Parece que não tem muita raiz em torta, não. Para resolver esse problema de raízes, né? De enrolar raízes aqui, a gente está fazendo aquela experiência do vaso tipo ar-pote, né? Ah, não conhece ainda, né? Não conhece. Tá. O tipo ar-pote é um pote, é um vaso todo furado. Ó, aqui tem um vídeo aqui, onde eu ensino a fazer o vaso alternativo tipo ar-pote. Que tem o comercial para comprar, mas eu faço ele alternativo. No final, no final, tem a playlist com todos os vídeos onde eu estou trabalhando esse tipo de vaso, tá? No finalzinho aqui do vídeo, vai ter a playlist lá. Aí tem todos os vídeos lá, com os trabalhos que eu tenho no tipo do vaso ar-pote. Beleza? Vamos tentar. Não tenho ainda, ainda não tenho resultados. Porque eu plantei as árvores lá naquele vaso, para a questão de trabalhar raízes, né? Mas ainda não retirei nenhuma, para mostrar ainda algum resultado, tá? Mas o vaso, pelo que eles falam, é muito bom para trabalhar raízes. Aí, se você assistir nos vídeos, você vai entender o porquê, tá? O porquê de trabalhar raízes com o vaso estilo ar-pote, ou o vaso ar-pote mesmo, original. Vamos dar uma desmanchada, né? Para substituir um pouco esse substrato aqui, né? Dar uma renovada nele, né? Para dar uma renovada também, né? Para fortificar um substrato melhor, né? Mais novo. Sempre é bom estar mexendo com a planta, né? Para dar uma revigorada nela, né? Não é só plantar ela no vaso e esquecer dela lá, né? Tem que fazer esse trabalho. É trabalho de paciência, de anos de dedicação, né? Para depois, futuramente, ponhar ela, pensar em colocar ela num vasinho de bonsai, né? Num vaso apropriado de bonsai, tudo bem, formadinho, bonitinho, né? Mas agora não. Agora temos que ir trabalhando ela para se conseguir detalhes de raiz, né? E formação de cobra. Uma que o vaso de bonsai, né? O vaso de bonsai, você conhece, já sabe como é que é, né? Ele é bem mais pequeno, né? Ele é proporcional ao tamanho da planta, né? Tem uma proporção que eu não me lembro ainda. Não me lembro mais agora, né? Qual a proporção de altura e tamanho de vaso. Mas tem... Existe essa proporção. Depende do tamanho da planta e do tamanho do vaso. Mas para se conseguir o tamanho da planta, o tamanho definitivo da planta, você tem que primeiro trabalhar ela nesses vasos de trabalho, de vasos de treinamento, né? Ou no próprio chão mesmo, né? Pega uma planta dessa daqui, vamos supor, né? Essa planta aqui, bota ela lá no chão, planta ela lá no chão, usando as técnicas, né? De bonsai para bonsai, para fazer ela desenvolver lá no chão. E aí continua-se trabalhando ela lá no chão, né? Trabalhando podas, galhos específicos, né? Para desenvolver galhos específicos, né? Engrossar algum galho, formar um patamar diferente, né? Dá para se trabalhar muito bem no chão também. Mas também dá para se trabalhar no vaso também. Eu não tenho trabalhos no chão. Os meus trabalhos estão todos no vaso. Está vendo o nebário? Já dá para aparecer as raízes, ó. Então nós vamos mexendo aqui, ó. Vamos atrapalhando elas. E ela vai aparecendo no nebário, ó. Enquanto a gente trabalha o nebário, a gente trabalha a copa também, né? Vai formando tudo ao mesmo tempo. Aí, ó. Vamos já dar uma limpada de raízes, né? Uma selecionada aqui de raízes, ó. Para renovar esse substrato e renovar raízes também, né? Elas vão tomando conta do substrato, ó. A raiz mesmo aqui, ó. Nós vamos trabalhar ela depois, ó. Ela é comprida, né? Não vou cortar ela. Nós vamos ponhar ela para cá e manter ela aqui, ó. Para ver se ela forma, ela cresce aí, ó. Ela tem um raizamento muito bom, né? Olha. Aqui que é a raiz. Olha aí. Eu vou deixar assim agora. Eu não vou tirar mais não, tá bom? Assim já. Vamos dar uma limpada aqui para nós continuar. E agora nós vamos dar uma descabelada aqui nas raízes, né? Já ficou desse jeito aqui, né? Vamos tirar um pouquinho dessas raízes, né? Dar uma podada nelas aqui, né? Só não esquecer dessa daqui. Essa daqui eu já até vou tirar ela dali. Para ela não correr o risco de cortar ela. Essa daqui eu não quero cortar. Essa daqui se chama renovação de raízes, né? A gente dá uma limpada para renovar novamente raízes novas, né? E aí ele põe um substrato novo, né? Ela vai dar uma revigorada boa nessa planta, né? Faz a poda, já estimula novas brotações e com isso novas brotações de raízes também, né? Porque você podou, fez a poda, estimula a brotação, né? E calma, muita calma, muita calma. São trabalhos delicados, né? Não é uma coisa que se faz assim correndo. Então, tem que ter paciência. Se o vídeo está ficando meio longo, paciência. Porque a gente tem que fazer certo, né? Para não prejudicar demais a planta também, né? Porque ela já está sofrendo todo esse trabalho aqui, né? Toda essa poda de raiz. Eu vou fazer a poda de copa. Então, você tem que cuidar da plantinha, né? Olha aí, ó. Olha o tanto de raiz que a gente vai tirando, né? Dava até para tirar mais, mas eu não vou tirar mais, não. Vamos deixar só isso aqui, né? Olha aí, quanta raiz. Olha aí. E saiu. Tá bom. Essa raiz nós vamos trabalhar ela aqui. E essa daqui nós vamos tirar, já que ela não pertence aqui. Vamos usar a mesma cuia. Cadê a cuia? Caiu no chão. Aí, peguei ela. Vamos colocar a telinha aqui de novo, né? Vamos colocar o substrato. O substrato é o mesmo que eu estou usando para o deserto. Esse aqui não vai dar, não vai dar, porque é pouco. Nós vamos buscar mais. Nós vamos colocar ela aqui. Olha aí. Essa raiz aqui que eu falei para você, ó. Essa raiz aqui, ó. Nós vamos trazer ela para cá. põe ela aí por baixo. Olha aí. Olha aí. Vou lá buscar mais substrato e nós já continuamos. aqui, eu estava, já comentei ali, né? Que eu queria, quero fazer ela no estilo, no flat top. Nós vamos fazer uma garga, uma garga, uma varinha, alguma coisa, para medir a altura, para depois deixar as brotações. Mas agora não precisa, mas agora não precisa, porque ela, eu vou usar, vamos ver, o que que eu vou aprontar com ela, não sei, ainda estou meio em dúvida, mas a princípio eu vou podar ela no estilo, nesse estilo mesmo. Depois, futuramente, se a gente mudar de ideia, a gente muda, porque o bonsai é uma construção constante, né? Você não termina o projeto, né? Você vai adequando o projeto de acordo com as necessidades da própria árvore, né? Do crescimento dela, do desenvolvimento da planta. Você vai adaptando ela. E sujado, não, né? Não tem outro jeito, né? Ó. Aqui, flat top. Ele vai ficar, vamos supor, aqui, eu vou deixar broto, só de uma certa altura, para cima. Vamos supor, nessa altura aqui, ó. Nessa altura aqui, né? Nessa altura, para cima, eu deixo broto. Nesses galhos aqui, só vou deixar broto daqui para cima. Então, nós podemos até abaixar ele um pouco assim. Eu vou fazer isso mesmo. Nós vamos tracionar eles aqui, ó. Para igualar aqui, né? Ó. Então, bora, Marcos. Nesse patamar aqui, ó. Nós vamos tracionar eles aqui, ó. Esses daqui também. Vamos fazer esse patamar aqui, ó. Nessa altura aqui. Olha que vento. O vento está fazendo barulho, hein? Nós vamos tracionar esses galhos aqui. E esse aqui em cima, nós vamos podar ele baixinho assim, ó. Para fazer o... E esses daqui, nós tracionamos eles um pouco também, né? Para ele ficar mais baixo, né? Não, esse daqui é bom arame, né? Bom arame. Esse aqui nós iguala aqui, ó. Iguala nessa altura aqui, ó. Vou tracionar e ele vai ficar diferente, né? Esse aqui também. Vamos pegar arame e colocar arame. Com os arames, agora nós conseguimos, vamos conseguir trabalhar esses galhos. Vamos fazer alguma coisa aqui com esses galhos aqui. E nós vamos dar uma forçada nele. Aí. Fazer o seguinte. Vamos ver aqui da... Do borda do vaso. Aqui na altura, né? Aqui. Aqui. Aí tá bom. Fica a mesma altura aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui também nós vamos dar um jeito de... Não dá para ver direito aí por causa da árvore, né? Mas nós vamos dar um jeito aqui de enrolar ela. Então, vamos lá. Amém. Pronto. Esse aqui nós deixamos ele crescer para ele depois trazer ele para cá também, né? Agora os outros, os outros aqui, nós vamos ver se ele vai torcer ele só com esse arame aqui. Mas eu acho que vai ser pouco esse arame. É um arame de alumínio, ele é grosso, mas o alumínio é mais mole, né? Mais malhável, né? Ele não é tão resistente, igual o cobre, né? Mas eu acho que vai ser o suficiente, sim. Vamos ver. Esse aqui foi. Vamos ver esse aqui. Esse não foi, não. Então, vamos fazer diferente. Aí, ó. Deu certo. Nós vamos, nós vamos se adaptando aqui, ó. Esse aqui nós vamos ter que apanhar mais arame. Aqui, acho que nós vamos ter que usar mais arame para poder tracionar esse galho aqui direito. Vamos apanhar mais um arame aqui. Vamos apanhar mais um arame aqui. Ah, não. Diferente. Porque o arame de alumínio, ele é mais fraco, né? Ele não é tão forte igual o arame de... Aí tá bom. Já era maçã, tá bom. Agora a poda. Como eu quero uma copa bem frondosa aqui, bem grandona. Esse daqui eu vou cortar mais ou menos numa proporção aqui, né? Eu... E vai ficar legal, né? E isso aqui também. Depois dá para a gente ir trabalhando, né? Aos poucos nós vamos trabalhando a formação dessa copa. E eu vou trabalhar ela nesse estilo mesmo. Nesse galho aqui, ele ficou... Vou ter que tracionar tudo aqui para baixo, ó. Para trazer tudo. Vou abrir aqui. Aqui nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos tracionar todo ele. Aí. Vamos deixar assim. E a copa aqui em cima... Copa pequena, né? Esse gás já secou. Vai ficar muito linda e maravilhosa. Aproveita aí as dicas do canal. Se inscreve aí para acompanhar a gente, os nossos trabalhos e as nossas dicas. Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Vou mostrar depois, mais para frente. Vamos acompanhar o desenvolvimento dela.